Você sabe qual é essa ferramenta aqui? Sabe como utilizá-la? Da maneira certa! Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar da forma certa o pad de pintura para fazer recortes. Então, bora aprender juntos! Bom pessoal, muita gente tem dificuldade na hora de fazer recortes usando essa ferramenta aqui que é o pad de recortes. E ele tem algumas técnicas e algumas sets para você poder utilizar e fazer aquele recorte perfeito sem nenhuma falha sem nenhuma irregularidade na hora de fazer o seu recorte. E tem uma vantagem bem legal dele que eu gosto que é na hora de você fazer aquele recorte no pé direito alto onde o acesso é mais difícil ele tem esse suporte com a rosca para você colocar extensor. Além disso, você pode apertar aqui e fazer nesse aperto fazer o ajuste para deixar ele da forma como você quiser. Nesse caso aqui a gente vai usar na mão mesmo na forma mais precisa possível para fazer um recorte mais preciso possível. Então, a primeira dica que eu dou é você preparar a ferramenta da forma certa. Ela já está ajustadinha aqui esse daqui é um refil ele é encaixado esse refil é super fácil simples de limpar e a primeira dica que eu dou é você umedecer essa parte do pad esse refil do pad esse pelinho por que umedecer? Quando você umedece ele na hora de absorver a tinta ele vai absorver melhor assim escorrer melhor sem isso o primeiro macete sem isso muito provavelmente nas primeiras aplicações que você fizer ele vai ficar borrado então, dica número 1 dá uma umedecida não é encharcar é umedecer o seu refil aqui do pad a segunda dica que eu dou é a preparação da tinta e do recipiente que você vai mergulhar o pad a tinta não pode estar muito diluída ela não pode estar muito aguada ela precisa estar mais consistente para ela não borrar na hora de você fazer o acabamento dá uma olhada aqui eu fiz uma diluição dessa tinta uma diluição baixa normalmente a tinta é uns 20% você pode diluir uns 10% para fazer esse recorte 10 a 15% para fazer esse recorte não vai ficar grosso o acabamento e outra coisa é o recipiente também aqui eu estou usando essa bandejinha para você primeiro mergulhar e depois tirar o excesso você vai precisar fazer isso mergulhar e tirar o excesso e dá uma olhada aqui está vendo que ela tem essas duas roldanas aqui essas roldanas se você olhar aqui dá para enxergar a roldaninha aqui ela tem mais ou menos uns 2 milímetros de altura essa é a altura que a gente vai tirar de base essa altura aqui que a gente vai tirar de base para fazer o recorte então o nosso guia vai ser essas duas roldaninhas aqui vamos lá que eu vou te mostrar na prática ó as roldaninhas estão aqui dá uma olhada aqui vai ser a nossa base a parede essa parte aqui lateral então a roldana chega bem perto aqui a roldana ela precisa encostar e não só de um lado ela precisa encostar dos dois lados se você encostar só de um lado as cerdas do pad aqui em cima vai pegar na parede então a primeira coisa que a gente vai fazer é encharcar de tinta chegar aqui pertinho e encostar aqui ó e aí a gente vai usar de guia a roldana na parede tá é isso que vai dar o acabamento perfeito aí na nossa na nossa pintura nesse nosso recorte vamos lá ó pessoal o que a gente vai fazer aqui ó então a gente vai pegar ó sem encharcar tá só molhar a borda da cerda ó tá vendo que é só a borda da cerda e a gente tira o excesso muitas vezes a pessoa encharca quando ela encharca tanto esse plastiquinho aqui esse pvc quanto as roldanas elas acabam molhando de tinta também e aí você não vai ter o acabamento legal e o certo também é você tirar o excesso tá então você vem aqui mergulha e vem cá e tira o excesso tá não precisa tá ele inteiro porque o recorte geralmente você precisa de uns 5 centímetros então a gente vai fazer isso ó tirou o excesso vamos vir aqui agora ó vamos lá vem aqui ó aproximei e vamos descer ó e aí e aí Se inscreva no canal Bom pessoal, o importante é garantir que não vá sujar Então se você percebeu que sujou a roldana, você já limpa na hora E um outro detalhe bem importante também Lembra que eu falei que você vai guiar pela parede, pela lateral Onde vai seguir de guia a roldana Se por acaso a parede lateral, esse guia, tiver um pouco irregular Ele vai dar uma escapada no recorte Isso é natural, porque ele está acompanhando a ondulação Caso tenha desse guia Foi o que aconteceu aqui no cantinho É bem discreto, mas dá para enxergar aqui Se você ver aqui Aqui tem uma leve desniveuzinha Por conta dessa ondulação Então isso você tem que tomar muito cuidado também Beleza pessoal? E aí? Gostou dessas dicas? Gostou desses macetes? Você já conhecia o pad? Já trabalhou com o pad? Deixa aqui nos comentários Eu quero saber a tua opinião E também saber qual cidade você está falando Deixa aqui nos comentários Eu quero saber de onde você está falando E se aí você já utiliza Ou já utilizou Ou tentou e não deu certo Usar o pad de recortes O pad para pintura Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Que aqui tem muito conteúdo exclusivo para você E abraço! Até mais! Fica com imagens aí Do nosso recorte Feito com pad de recortes Abraço! Fica com pad de recortes